a conta verificada no Instagram com poucos seguidores conta verificada no Instagram atualizada o vídeo mais informativo o vídeo mais completo sobre o selo azul do Instagram tem muita gente querendo o selo azul a conta verificada e eu vou explicar o porquê porque influenciadores influenciadoras jogadores jogadoras e também profissionais de marketing empresários cantores artistas querem a verificação para querem a verificação para ganhar mais dinheiro mais status com a verificação pensa só um artista que é verificado ele tem muito mais status daquele do que aquele artista que não é o cara que entra lá no Big Brother ele não pega a verificação alguma coisa até estranha o cara é famoso e tá na televisão e não é verificado então eu vou te ensinar os três pilares pelo qual as pessoas não conseguem e qual é o motivo que nesses últimos dois anos eu que tenho os vídeos mais posicionados mais visualizados e ajudei centenas de milhares de influencers de pessoas comuns como eu a conseguirem a verificação vou te mostrar também os três pontos pontos regularidade de conteúdo deixa eu ver onde eu me encaixo aqui melhor regularidade de conteúdo saber solicitar corretamente e o terceiro ponto e o mais importante links de autoridade eu já te falo desde já que não são links de matérias na imprensa muitas pessoas confundem falam Flávio mas eu não tenho matéria na imprensa não precisa de matéria na imprensa para ter a conta verificada no Instagram não precisa ter muitos seguidores para ser verificado no Instagram não precisa a única coisa que você precisa é participar da plataforma do Instagram você não pode lá ter uma foto postada em 2021 depois postou uma foto em fevereiro e parou de postar você tem que ser uma pessoa que tem regularidade de conteúdo e nós vamos falar sobre isso agora você chegou aí caiu de paraquedas aqui no canal canal Flávio Muniz seja muito bem-vinda muito bem-vindo eu espero que você goste do conteúdo e já peço para você só o like esmaga o dedo no like caiu de paraquedas se inscreve porque o conteúdo tá maravilhoso são dois anos de vídeo no estudo de todas as pessoas que já conseguiram a verificação e vou te mostrar que tem muito vídeo aqui no Instagram muito vídeo de pessoas que tem aqui ó o famoso mimimi né que que é o mimimi mimimi são pessoas aqui ó que postam vídeo no Instagram e eles não tem a conta verificada então é muito fácil você postar um vídeo no Instagram e não possuir a conta verificada então se você abrir aqui ó a busca do Instagram você vai verificar que tem muitas pessoas que não possuem a verificação você vê aqui ó conta verificada você tem vários vídeos agora tem o meu aqui ó com mais de 280 mil visualizações que ensinou muita gente o de baixo também é meu o outro também é meu e aqui também sempre produz o conteúdo atualizado mas vamos lá eu quero que você tem um alerta também aqui ó porque eu vou colocar aqui ó golpe assista esse vídeo se você foi abordado se você foi abordada no WhatsApp ou recebeu direct o Instagram não manda direct para ninguém primeiro ponto que eu quero te ajudar utilidade pública você mesmo vai solicitar a sua verificação o Instagram não oferece esse serviço não clique não seja leigo leiga de mandar os seus dados de clicar em link perder sua conta assista esse vídeo aqui se você foi abordado ou abordada por alguém estranho eu vou fazer o seguinte ó eu vou pegar tudo que eu trouxe de conteúdo para vocês aqui ó e vou colocar aqui ó ó Joãozinho Joãozinho tem é meu amigo tem dois mil seguidores já é verificado o Eder do marketing digital também é meu amigo e já tem ó o selinho verificado no Instagram ele tinha menos de mil seguidores e agora ele já é verificado é uma pessoa comum olha como eu como vocês a ele é do marketing ele é do marketing ele não é nenhuma nenhuma celebridade e ele já tem a conta verificada com pouquíssimos seguidores o Felipinho também 3 mil seguidores já é verificado e agora o meu amigo o meu amigo Cian o meu amigo Cian ele tem 468 seguidores e ele não é verificado e ele posta foto só uma vez por mês as fotos dele são postadas uma vez por mês mas depois que ele pegou a verificação antes dele pegar a verificação ele postava toda semana e sou eu aqui Fly Muniz 41 mil e 800 seguidores já verificado também no Instagram vou ensinar para vocês ó eu posto uma vez por semana todas as minhas fotos estão postadas aqui me segue e agora se você tiver alguma dúvida eu vou explicar que nós temos a nossa agência aqui ó que a agência espalhando br qualquer dúvida que você tiver você vai mandar aqui mas eu vou te explicar como que você vai mandar essa dúvida porque nós recebemos centenas de pessoas por conta desses vídeos aqui ó bombando vídeo de 200 mil visualizações vídeo de 400 mil visualizações sobre o selo azul com poucos seguidores sobre a conta verificada no Instagram então se você quer o selo azul de verificação e quiser mandar uma pergunta eu vou te explicar como mas antes vamos voltar aqui ó para a nossa apresentação porque isso aqui é a aula mais completa que você já vai ver que você vai ver sobre esse assunto vamos voltar aqui para a nossa apresentação porque nós temos aqui a regularidade de conteúdo Flávio porque que a sua agência ela não recebeu o verificado porque ela não posta conteúdo com regularidade então não adianta nem eu pedir porque o último conteúdo esse aqui do Google ele foi postado em 2021 e nunca mais eu postei ponto número um você tem que fazer réus rios todos toda semana você tem que postar conteúdo no feed de notícia toda a semana e você tem que fazer stories todo dia não pode deixar o stories acabar a capa passou 24 horas você não postou stories você vai e posta porque senão o Instagram não vai te verificar você tem que ser participativo na ferramenta tá certo é igual aqui no YouTube ninguém cresce canal no YouTube sem fazer vídeo no Instagram mesma coisa ninguém cresce no Instagram sem ao menos publicar na timeline tá certo primeiro ponto e mais importante agora eu quero mostrar para vocês aqui na tela do meu celular o seguinte quero mostrar deixa eu tô na mesma rede aqui ó a Palmeiras tricampeão Palmeiras tricampeão Palmeiras tricampeão deixa eu ver se no celular eu também tô na Palmeiras tricampeão porque eu quero mostrar para vocês não posso deixar de mostrar para vocês o passo a passo vamos ver se esse aplicativo aqui tá tá funcionando porque eu tenho ele aqui aqui justamente para compartilhar a tela mas geralmente ele dá da palma e eu quero mostrar também o passo a passo para vocês de como solicitar como solicitar a conta verificada deixa só ver se no celular eu também tô na mesma rede aqui que você tá falando a mesma linguagem não posta em rede diferente estou estou na mesma rede vamos ver se ele vai me liberar aqui o acesso para que eu possa mostrar para vocês senão eu vou do começo ao fim porque esse vídeo pessoal é o vídeo mais completo da conta verificada do Instagram deixa eu fechar e abrir o aplicativo porque eu preciso mostrar para vocês o passo a passo então não adianta eu pular essa etapa deixa eu colocar aqui ó a ver melhor vocês entenderam a parte do conteúdo entenderam a parte do conteúdo e vão entender mais ainda que eu tenho a dizer para dizer para vocês vamos lá direto aqui na tela do celular só demoramos um pouquinho por conta da questão do aplicativo já que demoramos um pouquinho esmaga o dedo no like aí esmaga o dedo no like e vem comigo vamos abrir o aplicativo do Instagram e aí ó temos aqui agência espalhando é onde nós estamos que a agência que não está postando primeira coisa regularidade nós vamos vamos aqui em configurações vamos em conta vamos em conta e vamos solicitar verificação certo me acompanhe nesse passo a passo primeira coisa contas verificadas tem marca de seleção azul ao lado do nome para mostrar que o Instagram confirmou que você é uma figura pública uma marca ou uma celebridade ou você não precisa ser nada disso se você tiver links de autoridade colocar o nome nome completo e manda o documento se for empresa manda o contrato social aqui ó estatuto social se for uma pessoa normal a dica que eu dou e a dica que eu dou para todo mundo coloca o seu rg ou a carta de motorista aberta aberta se estiver plastificado tira uma foto de um lado tira uma foto do outro e edita mas ela tem que estar nítida ela não pode chegar com rasura com com flash tem que estar nítido para o Instagram entender quem é você segundo ponto aqui e mais importante categoria qual é a sua categoria você vai escolher aqui a minha é criador de conteúdo blogueiro país Brasil ou país que você está e o público você vai colocar pessoas que te seguem pessoas importantes e aí tá o ponto quanto mais pessoas verificadas te seguem mais autoridade você ganha olha que interessante quanto mais verificadas te segue mais autoridade você ganha então muitas pessoas me pedem para seguir mas eu não vou seguir todo mundo por conta da questão da do engajamento se eu cinco pessoas que não curtem as minhas fotos eu perco engajamento tem isso também conhecido como você vai colocar sua profissão eu sou professor Flávio Muniz seu professor universitário palestrante tá certo professor Flávio Muniz links aqui pessoal é a coisa mais importante nós temos os links das redes sociais que são os links do Facebook do YouTube do Instagram de todas as redes do tiktok nós temos notícias 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 que você saiu na matéria na Globo saiu em alguma notícia de revista agora tem pessoas que não são famosas que elas vão precisar do outra o outro pessoal é o mais importante aqui porque vamos voltar aqui para nossa apresentação o outro ele quer dizer o link de autoridade do seu Instagram que são os beck links beck links como funciona isso Flávio funciona da seguinte forma deixa eu mostrar para vocês aqui o que é um beck link eu tenho aqui uma planilha com recheada de beck links e vocês percebam que tem aqui ó links da Microsoft com de a que que é de a é domínio de autoridade número 100 100 e aí vamos descendo aqui ó outros sites tem até o Spotify aqui ó com 80 cadê Spotify Spotify aqui ó 85 então pessoal quando você tem um link desse poder lembrando que vai de 0 a 100 de 0 a 100 deixa eu copiar esse aqui ó para abrir para vocês para eu voltar a aparecer de 0 a 100 então um link da Microsoft tem peso 100 ele é ele equivale a um link do Google então eu tenho aqui ó um link para que para o meu canal do YouTube só que você precisa de um link para o seu Instagram você precisa de um link forte um link que faça referência aqui ó você precisa encher aquela lista na hora de mandar com links fortes porque quanto mais links fortes você tiver mais o Instagram ele vai te dar a autoridade e automaticamente ao longo do tempo ele vai te verificar é isso que nós aprendemos em dois anos olha só esse vídeo meu primeiro vídeo da conta verificada com poucos seguidores foi em setembro de 2020 e agora eu trago para você o pulo do gato eu trago para você o mais importante ensinamento regularidade saber enviar saber enviar saber enviar mandar o seu documento direitinho saber enviar e ter links de notoriedade links de autoridade fortes não precisa ser matéria da imprensa fazer como é que eu consigo esse link a nossa agência a agência espalhando que eu mostrei para vocês espalhando BR vamos colocar aqui para vocês verem espalhando espalhando BR faz esse trabalho de back links Flávia garantia que eu vou ser verificado não não é garantia porque o Instagram ele pode demorar eu tentei uma duas três quatro cinco sete vezes na oitava eu fui verificado com todos os links então é bom que você tenha esses links para que você você aumente suas chances porque se você mandou uma duas três e não conseguiu talvez esteja faltando alguma coisa se você quer um link de autoridade como esse você vem aqui na agência espalhando nós temos os pacotes de links agora se você quiser um link só o link já tem outros links mas você quer um link forte o link forte para você que você vai fazer você vai vir em qualquer vídeo aqui do canal inclusive desse e você vem aqui ó no valeu a nossa aqui ó valeu é a forma de você agradecer esse conteúdo você pode dar qualquer valor qualquer valor para agradecer agora se você quiser mandar uma pergunta para mim para nossa equipe você vai vir aqui no espalhando vai mandar pergunta só que temos centenas de perguntas todos os dias então você tem que vir aqui no valeu e mandar o valeu de 50 50 por quê porque você pode mandar sua pergunta ou pedir um backlink ó manda o valeu manda o comprovante no espalhando e fala ó eu acabei de mandar um valeu de 50 eu quero um backlink automaticamente a equipe vai pegar o seu instagram vai colocar um link forte um link de d.a. alto um link de d.a. de autoridade alta e vai te mandar um link pela direct rápido e fácil agora se você quiser conversar sobre pacote de links também a gente só vai abrir conversa com quem prestigia o nosso canal quem agradece ao canal Flávio muniz mandando um valeu tá certo então já sabe o caminho aqui ó espalhando br vem aqui manda o valeu e manda sua pergunta manda o seu a sua a sua questão ou solicita o valor do pacote de backlink para que você ganhe engajamento tá bom 50 você recebe um backlink nosso para crescer e para ganhar autoridade não precisa de matéria na imprensa espero que você tenha gostado esses são os três pontos principais para quem quer ter a conta verificada regularidade 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 de conteúdo postar sempre participar da plataforma saber solicitar corretamente e links de autoridade não são matérias na imprensa são links fortes links de autoridade que deixam o seu perfil forte o seu perfil poderoso para que você possa conquistar para que você possa conseguir para que você possa ter a conta verificada no Instagram ainda esse ano tá certo saúde sucesso semana que vem vou fazer um vídeo só sobre back links o assunto mais importante e links de autoridade que ajudam você a subir o seu canal ajudam você a subir o seu canal no YouTube seu site no Google e ajudam você a virar um um influenciador ou influenciadora digital no Instagram muita saúde muito sucesso e uma revolução de resultados